Música Olá, little divs! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é de rotina matinal e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me acompanha em todas as redes sociais e vamos logo compartilhar isso pra gente chegar logo a esse 50k! Vambora acompanhar o vídeo de rotina matinal! Música Bom dia, gente! Sim, eu acordo bem cedinho pra praticar alguma atividade física logo pela manhã, então vocês não estão doidos, sim, eu acordo a esse horário, 5h55, às vezes até um pouquinho mais cedo. Eu prefiro fazer exercícios na parte da manhã, gente, porque já me dá, assim, um gás, sabe, pro restante do dia. Bom, gente, aí em jejum eu tomo a minha aguinha morna com limão, tá? Pra acelerar o metabolismo e eu não gosto muito de tomar café antes de fazer alguma atividade física, então eu só tomo a minha água com limão e vou, por favor, dar um conselho pra vocês! Tomem antes de escovar os dentes, porque, minha nossa, é bom não. Música Bom, gente, aí depois eu já coloco a minha roupitia e parto com a minha turma de bicicleta, sim, nós vamos de bicicleta. E aí são 6km pra ir, 6km pra voltar, 12km ao total, maravilhosos, maravilhosos de bike. Música E aí, gente, a gente já chega como lá? Já chega já, minha filha, pra fazer ginástica já no esquenta, já com o corpo quente, entendeu? E nesse dia o treino foi maravilhoso, foi bem puxado e foi daquele jeitinho que a gente fica o quê? Fica morrendo depois, né? Nesse dia o treino foi na cultura, tá, gente? Um treino maravilhoso com a professora Louise. Música Bom, gente, a volta pra casa é sempre muito divertida e quando eu chego em casa eu já sei o que varado de fome, tem que logo ver meu café da manhã. Nesse dia eu comi um catinho de uva, uma manga, dois enroladinhos de presunto e queijo e um suquinho de caju. Música Depois disso eu vou para o meu banho, meu momento lá de glória, né, gente? De dar aquela refrescada. Tô mostrando aí brevemente pra vocês os produtinhos que eu usei, tá? Porque esse não é o intuito do vídeo. E calhou desse dia eu lavar a cabeça, tá, gente? E também, meu amor, com a cabeça podre que eu cheguei, se não fosse dia ia ter que ser dia de lavar o cabelo, por quê, né? E aí, né, meu amor? Eu já passo aquele creminho maravilhoso, meu perfuminho, meu desodorante. E olha vocês achando que eu ia deixar um nudezinho de graça aí pra vocês. Não, 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 não. Bom, gente, eu troco de roupa, já começo a me arrumar pras gravações, tá? Pentei meu cabelo, acrescento o meu tônicozinho do coração, né, dou uma massagenzinha, um óleozinho de cabelo nas pontas do meu cabelo e tô prontíssima. Bom, gente, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu já vou arrumar aqui pra começar a gravar muitos vídeos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!